Surpresa! Ei! Que alegria, hein? Copa do Mulher! Vamos animar! Vamos sair desse Borocochô! Trouxemos até o presentinho! Tcharam! Obrigada! Torei! Gente, é uma boa, tá? Essa copa eu vou passar! Ah, para com isso! Como assim? Mas você não perde uma Copa do Mundo? Pois é! Sempre amei a Copa do Mundo! Sempre foi um momento de tanta união, né? O país inteiro! Brasileiro unido, não tem para ninguém! Então, vamos embora? Vamos embora para onde? Para onde que nós vamos com isso? Ah, não quero nem mais escutar! Gente, não dá para ignorar o que está acontecendo no nosso país? Como que eu posso torcer num estádio sabendo a podridão que tem por trás? Sabe quantas pessoas foram expulsas para fazer Vilas da Copa e esses estádios maravilhosos? 170 mil! Essas famílias, até hoje, não sabem onde vão morar! Meu povo não tem direito de morar! De viver! E eu vou lá curtir a festinha? Essa Copa está custando mais do que as três últimas Copas juntas! E nada de retorno para a população! Sabe em quanto foi gasto só para fazer esses estádios? Quase nove bilhões, amigão! Só roubam o Brasil! Só decepção! Juro eu não vou torcer, gente! É muita mentira! Meu povo morrendo! Ninguém dá atenção! Como que eu vou gritar Ê? Campeão! Cansei! Muita corrupção! Eu sou brasileira, mas quero meu povo feliz! Sorry, seleção! Eu sou brasileira, mas quero um novo país! Sorry, seleção! Você tem toda razão! Estamos vivendo uma grande mentira! É, na hora do jogo é só alegria, mas acabou, volta para a realidade! Caos total! Multidões enfileiradas no chão dos hospitais! Criança morrendo sem atendimento! E essa grana toda podia ser usada para melhorar a vida do brasileiro! É, mas quando tem futebol a gente esquece tudo! Vai batucar! Os estádios parecem ficaram bonitos Mas meu povo aflito mal tem condução Como um país pode ser campeão Com fome, sem educação Eu sou brasileira, mas quero meu povo feliz! Sorry, seleção! Somos brasileiros, queremos um novo Brasil! Sorry, seleção!